Jussara, só para a gente tratar um pouco, no fim das contas, vendo toda essa mobilização que tem sido muito mais, pelo menos de forma pública, da sociedade do que dos parlamentares, mas nos bastidores, dá para a gente traçar um futuro para esse projeto ou a vida dele está incerta neste momento, Jussara? Olha Yuri, está bastante incerto o futuro desse projeto de lei, da análise do mérito no plenário, isso porque tem pressão de todos os lados, a bancada evangélica não abre mão de que Arthur Lira cumpra o compromisso e coloque para análise no plenário e que não demore para fazer isso, Por outro lado, tem o governo agora, depois de muito pressionado e cobrado, tentando pedir Lira não vá com isso para frente, porque quer ganhar tempo em relação a isso, e tem Arthur Lira ali entre esses dois polos, lembrando qual é o contexto disso, isso a gente tem que trazer sempre porque é o que tem definido o rumo da pauta do Congresso, tem eleição para a presidência da Câmara no ano que vem, Então tudo isso permeia isso, tem Arthur Lira sendo cobrado, eu estava conversando há pouco aqui com o Sóstines Cavalcante, que é o autor desse projeto de lei e uma das figuras com mais presença na bancada evangélica, como já foi presidente da própria bancada, Ele dizendo, mostrando, lembrando, olha, eu tenho um compromisso, nós temos um compromisso do presidente Lira de que esse tema ia ser colocado em votação, ia ser colocado em análise, não, vamos abrir mão disso, Lembrando, tem sucessão, então Lira precisa cumprir o compromisso que ele fez para a sua reeleição, mas também tem ali em jogo ele querer fazer o seu próprio sucessor, Ao mesmo tempo ele precisa negociar também com a base governista sobre isso, então é o que a gente está vendo, é um tema super importante para a sociedade, Que carece de debate, que teve a urgência aprovada, o que significa que passa, elimina as discussões nas comissões, né, nas comissões temáticas, E aí pode ter uma análise no mérito. Agora o que a gente está vendo nos bastidores, tanto de um lado quanto de outro, é justamente o que dá para fazer disso, Que debate vai ser preciso ser feito? De um lado, a esquerda tentando que esse projeto se esfrie, de repente vai até ali para um limbo, Como a gente comentou ali, no limbo de mais de dois mil projetos que tem o caráter de urgência, mas não são tão urgentes assim, tão esquecidos, E por outro lado, a bancada evangélica é pressionando para que esse tema seja analisado em plenário. Estava conversando aqui, como eu disse, com o sócio de escavalcante, ele diz o seguinte, olha, tem espaço para negociar sim, Por exemplo, mudar o que foi colocado como a pena para a mulher que faz o aborto, sendo ela vítima do estupro, por exemplo, também. E aí também eles têm um outro ponto que eles querem destacar, que pode, como já foi mencionado aqui no 360, aumentar, eles querem propor também, Aumentar a pena para o estuprador. Ou seja, o que a gente está vendo neste momento é que tem forças de todos os lados puxando para lá e para cá Para ver qual que vai ser o futuro do PL. Por enquanto, a decisão ali está na mão de Artulira. Vamos ver se ele vai conseguir ali resolver essa questão entre a oposição e o governo. Só lembrando que o seguinte, fui perguntar assim, olha, uma parte da esquerda diz o seguinte, a gente quer pelo menos que esse projeto, se Artulira realmente for pautar, Que pauta para depois das eleições municipais, para tentar evitar essa politização ainda mais no período eleitoral. Bem, fui questionar com integrantes aqui da bancada evangélica se eles topariam deixar esse texto para ser apreciado só depois, né? Se aliviaria para o Lira para deixar só depois das eleições. E o que me diz é que Lira vai ter que dar uma explicação muito bem dada para eles Em relação a isso, porque eles estão cobrando compromisso de Artulira. Boa, boa, mais apuração em todos os detalhes, né, Jussara. Obrigada pelas informações, Pedro também. E só para arrematar, no fim das contas, Artulira ficou surpreso por ter sido visto agora em público como o pai dessa ideia, né? Como se isso não tivesse sido articulado e até aprovado entre a maior parte das lideranças na reunião de líderes de terça-feira. Mas, talvez, essa repercussão negativa para o próprio presidente Lira possa ajudar aí nessa articulação para jogar mais para frente. Obrigada, nossos analistas. Obrigada, meus amigos.